Passageira tenta viajar com botijão de gás na bagagem e tentou viajar de avião, tá? Ela tentou despachar o botijão dentro de uma caixa, mas foi barrada pela companhia aérea. O risco de embarcar no avião com um botijão seria semelhante ao risco que pode causar uma bomba. Em Sobradinho, uma mulher fez a irmã e a própria mãe reféns. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Ela utilizou facas e também um machado para manter as duas reféns. A polícia militar e os bombeiros foram chamados e depois de uma hora de negociação, ela se entregou. Essa mulher, que tem cerca de 25 anos, havia feito o uso de álcool e de drogas. E ela tem também um histórico de distúrbios psicológicos. A gente já fala sobre esse assunto. No Lago Sul, um acidente grave envolvendo o motociclista. Vitória Mello. O motociclista tentou acessar a via na contramão, mas acabou sendo atingido por um táxi que iria acessar uma outra rua. Com o aumento dos acidentes, o Detran faz ações educativas para orientar esses condutores. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes, Felipe. Combinado, Vi, que até já um aplicativo de relacionamento foi utilizado por dois homens para aplicar o golpe do Boa Noite, Cinderelo, Maicon Leão. Exatamente, Malta. Em um dos casos, eles nem sequer esperaram o sonífero fazer efeito. Amarraram a vítima, usaram uma faca para ameaçá-lo, passando a faca bem perto dos olhos. No fim, conseguiram acesso à conta bancária e ainda fugiram no carro dessa vítima. No total, cinco pessoas já procuraram a Polícia Civil. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes direto aqui da 19ª DP em Ceilândia. Obrigado, Maicon. Anvisa proíbe venda de pomada de cabelo que tem prejudicado a visão dos clientes. Um dos relatos é de uma mulher que está com dificuldade para enxergar faz cinco dias. O produto ela usava no cabelo, acabou atingindo os olhos e afetou as córneas. E para você que está precisando de uma ajudinha para ensinar as crianças a economizarem energia elétrica, tem um projeto bem legal para a gente conhecer. As atividades lúdicas fazem parte do Programa de Eficiência Energética da concessionária Neo Energia. Nos últimos seis meses, pelo menos 5 mil pessoas passaram pessoalmente por essa estrutura que é itinerante e já visitou diversos pontos do DF. Você também é a mãe que quando vê o menino desperdiçar a luz, fala assim Você acha que eu sou sócia da Neo Energia? Está precisando de uma dica? Na edição de hoje tem. O nosso jornal já começou. A gente começa falando sério. Escuta essa história. Uma mulher acabou mantendo a mãe e a irmã em cárcere privado em Sobradinho 2. Ela chegou a ameaçar as duas com facas e até com um machado. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde para você. Essa mulher acabou presa? Oi, Malta. Oi, Malta. Ela foi presa sim, mas neste momento ela está internada no hospital de base para uma avaliação psiquiátrica. Por quê? Ela já tem o histórico de distúrbios psiquiátricos e além disso ela faz o uso de álcool e drogas. Então, aconteceu isso ontem. Antes dela ter tido esse surto, ela fez a ingestão de álcool e drogas e aí discutiu com a mãe e acabou mantendo ali a mãe e a filha e a irmã dela de apenas 4 anos ali em cárcere privado. Para dar todos os detalhes dessa ocorrência, eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Alexandre, que está ao meu lado. Ele participou da ocorrência, não foi, Tenente? Essa vem em casa com a mãe, né? Mantendo ela refém também. A irmã de 4 anos, é isso mesmo? Exatamente. A informação que a gente tem é que seria a filha dela de 4 anos, né? Existe aí uma ação judicial da mãe pedindo a guarda da filha em razão dessa questão de adição em drogas. E aí, por conta disso, ela não deixou que a mãe e a filha saíssem para a audiência. E aí foi quando começou toda a ocorrência do surto piscótico. Ela proibindo as duas de sair, ela se apoderou de várias facas e disse que não sairia, que se alguém saísse, ela se mataria. Por essa razão, foi acionado primeiramente para a ocorrência o corpo de bombeiros. Ela, inclusive, teria destruído o imóvel ali com o machado, também utilizando facas. Exatamente. O corpo de bombeiros, como chegou ao primeiro local, e a primeira guarnição da polícia militar, que também chegou, conseguiu negociar com ela para que as duas vítimas do sequestro, do cárcere privado, pudessem sair. A partir do momento que ela ficou sozinha em casa, então ela começou a se comportar de maneira muito hostil com a guarnição que estava lá e aí começou a quebrar tudo dentro de casa. Então ela estava de pós de faca, começou a se cortar também, gestos de automutilação, e começou a quebrar os móveis, as portas. Ela estava de posse de um machado e aí tacava esse machado na porta, né? Na intenção de intimidar ou de demonstrar um comportamento hostil. Como tinha esse risco da própria vida dela, nós acionamos o que a gente chama de operação gerente, em que vem a equipe especializada do Batalhão de Operações Especiais, com os negociadores para poder fazer ali o contato para que a pessoa se rendesse pacificamente. E coronel, ela já era bem conhecida ali da região, ela já tinha tido outras ocorrências, inclusive a polícia militar já tinha prendido ela ali, detido ela ali, em uma outra situação, né? Como é que foi? Exatamente. No dia 16 desse mesmo mês, né, ela estava em casa e aí uma confusão em casa, ela acabou que chamaram a polícia novamente, né, nesse primeiro momento. E quando a corporação, né, a guarnição foi deslocada ao local, ela se apoderou de um carro e saiu. Sobre efeito de álcool, sobre efeito de droga. Então, foi uma perseguição pela cidade de Sobradinho, rodou a cidade de Sobradinho toda, setor de mansões, até que conseguimos parar o veículo, né? Quando parou o veículo, a informação é que ela estava armada, mas ela estava de posse de uma faca, e aí só encontramos com ela um simulacro de arma de fogo, que é uma arma de brinquedo, né? Foi levado para a delegacia e na delegacia foi feito um termo circunstanciado da direção perigosa, né? Nada mais do que isso. A gente tem percebido, inclusive, coronel, ultimamente, que problemas psicátricos afetam, sim, as pessoas, de uma maneira que elas acabam perdendo o controle. Agora, diante dessa situação, você acredita que ela possa ser detida, né? Já existia, talvez, ali, alguma ordem para ela ficar internada e a família não conseguia controlar? De fato, um outro grande problema que gerou esse tumulto todo, essa ocorrência, é que há contra ela uma determinação de internação obrigatória, né? Compulsória. Então, a todo tempo que a gente estava lá, a irmã dela estava no telefone falando para ela, olha, você precisa se tratar, você precisa se entregar, se entrega e tal. E ela, novamente, de uma forma bastante agressiva, de uma forma bastante explosiva, teve um momento, inclusive, que a irmã estava conversando com ela, que ela teve uma crise de pânico enquanto conversava com a irmã, né? E ela falou assim, não, ela é assim mesmo, acontece isso com ela toda vez que ela usa droga e tal, sempre acontece essas crises de pânico, né? Porque altera a função cerebral, altera a questão hormonal e oscila muito, o comportamento oscila muito. Então, durante a ocorrência, inclusive, havia momentos em que ela acalmava e aí, o momento em que ela, né, subia de novo e explodia e tacava o machado na parede e gritava com os policiais militares e o pessoal tentando acalmar e ela ficava nessa oscilação todo o tempo. Isso ela faz, né? Ela utiliza medicamentos controlados para tentar controlar o distúrbio e misturar com álcool e drogas, realmente, essa combinação não dá certo. Exatamente, assim, até a Organização Mundial de Saúde, né, Prevê que a gente tem doenças psiquiátricas como ansiedade, depressão, que tem afetado muito a população nesses últimos anos, principalmente por conta da pandemia. O uso de medicamentos de controle psiquiátricas também tem aumentado, só que a mistura desses medicamentos com álcool e droga, aí potencializa ainda mais. Então, tem efeitos que a gente não consegue prever e, nesse caso, foram efeitos explosivos, danosos a ela mesmo, né, a família dela e aí a toda uma sociedade. E ela já tem passagens pela polícia? Tem, ela tem diversas passagens por tráfico de drogas, essa por direção perigosa, alguns desacatos, né? Então, são coisas que, saindo a pessoa do estado normal de consciência, acaba desenvolvendo isso, né? Não respeita a autoridade, não respeita as regras, não respeita as normas, não respeita os valores da família. E a gente tinha recebido que a informação era de que ela estava ali com a irmã de quatro anos, mas o senhor corrigiu, na verdade, é a filha. E toda essa confusão, então, foi porque a mãe queria a guarda da filha e ela não queria permitir. Foi isso mesmo. É, o início da ocorrência foi isso, né? E sairiam para a audiência e ela disse, não, não vão sair e se alguém for sair aqui eu me mato. E tem essa questão, né? Esses conflitos familiares que, às vezes, a família tem que resolver no interesse do menor, no interesse da criança, né? Não é possível se deixar uma criança de quatro anos na guarda de uma mulher que não tem controle da própria vida, que faz uso de tóxicos, entorpecente e constantemente está tendo esse tipo de problema. Tá certo, então, Tenente Coronel. Muito obrigada pelas suas informações. Malta, eu acho que realmente essa questão precisa ser mesmo debatida. A gente tem mostrado muito aqui no jornal como que problemas psiquiátricos têm afetado as pessoas. Ontem, por pouco, se não fosse a ação da polícia militar, poderia ter acontecido ali uma tragédia. Tanto com a mãe dessa jovem, que tem cerca de 25 anos, como também com a filha dela, de apenas 4 anos. Cátia, agradeço de antemão ao Tenente Coronel Alexandre. Ele prestou tantas informações aqui pra gente. Agora, claramente, essa mulher é uma bomba relógio, né? Porque tem passagens pela polícia por direção perigosa, tráfico de drogas. Ainda por cima, tem problema psiquiátrico, faz uso de álcool e drogas, tudo isso junto e misturado. Então, assim, ou o poder público dá um jeito de realmente executar essa internação compulsória e levar um tratamento adequado a esta mulher, que nem cabe até aqui a gente fazer qualquer tipo de julgamento com relação à conduta. Porque, como explicou o policial militar, ela está completamente fora de si, não consegue responder por si mesma. E aí a gente aproveita aqui, né, Kátia, pra fazer esse alerta à população. É muitos distúrbios psiquiátricos, o gatilho desse distúrbio é o uso de drogas. A droga pode provocar em uma certa parcela da população que tem um sistema nervoso mais sensível um distúrbio que a pessoa não volta a ficar normal de novo. Então, se você está querendo brincar com coisa séria, entenda uma coisa. Há pessoas para as quais o uso de drogas vai ser devastador. A partir do momento que você se torna um dependente químico, você também se tornará um paciente psiquiátrico. Então, muito cuidado com as escolhas que você está fazendo. Então, com relação a essa mulher, ela não tem capacidade de responder por si mesma. Quem tem que agir é o Estado. E pra executar imediatamente essa internação compulsória. E, claro, passar a guarda dessa menina pra avó. Porque a mãe, claramente, não tem condições de criar uma criança. Ainda mais jogando machado em porta pra poder intimidar o policial que chega pra atender uma ocorrência. Gravíssimo. Obrigado, viu, Kátia, pelas informações. Valeu. Deixa eu contar uma coisa aqui pra você agora que se preocupa com a sua beleza e usa cosmético no cabelo. Você tem que prestar atenção numa coisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de uma pomada pra cabelo. Será que você usa? Será que tem aí na sua casa? É uma pomada específica que foi proibida de ser vendida depois que algumas clientes relataram problemas nos olhos. Que pomada é essa? Vamos descobrir na reportagem. Josiane está com dificuldades para enxergar há cinco dias. O produto que ela usava no cabelo atingiu os olhos após um mergulho na piscina e afetou as córneas. Eu comecei a ver minha visão turva, como se eu estivesse dentro de uma nuvem de fumaça. Na televisão eu não consigo mais ver a claridade, as coisas muito fortes de luz, me incomoda muito. O problema aconteceu depois que a manicure usou a pomada modeladora de cabelos Omega Fix. Na próxima semana, Josiane vai passar por exames para identificar a gravidade do problema. Ela não foi a única a ter transtornos com a marca. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu proibir a comercialização do produto e abriu uma investigação para apurar o caso. A medida ainda proíbe a fabricação e determina o recolhimento da pomada do mercado. A Anvisa afirmou que como o produto não está regularizado como cosmético, não é possível garantir a segurança de uso. Esta oftalmologista, doutora pela Universidade Federal de São Paulo, explica que os componentes do produto não oferecem isoladamente riscos à visão. Muitas vezes não é um determinado, um único produto que faz o problema, que faz a toxicidade ocular. Depende da quantidade que é usado, do número de vezes que ele é usado e como ele é usado. A Ômega Fix lamentou o ocorrido e afirmou que no rótulo constam explicações sobre o uso e o cuidado com os olhos, além de informações sobre o processo junto à Anvisa para concluir a regulamentação. Ainda sobre estética, atenção quem fez ou quer fazer cirurgia plástica. A Anvisa também suspendeu a comercialização, a distribuição, a importação e o uso de uma prótese mamária com gel de silicone de uma indústria chinesa. A agência ainda determinou o recolhimento dos lotes fabricados a partir de maio do ano passado. Durante a vistoria na empresa, foi identificado que ela descumpriu aspectos de boas práticas de fabricação. No Brasil, as próteses mamárias têm um regime específico de controle. Além da Anvisa, devem passar também pela certificação do Inmetro. Para outros detalhes sobre esse assunto, é só você consultar a internet. A página é www.gov.br barra Anvisa. E olha só, gente, desde que começou a pandemia e a gente restringiu o nosso círculo social, os encontros presenciais ficaram muito raros, muitas pessoas começaram a baixar aplicativo de relacionamento para ver se encontra um namorado, uma namorada ou até para marcar encontro só para divertir mesmo, por uma noite e nada mais. Esse é um alerta que a gente precisa fazer. Muito cuidado com esses encontros. Sabe por quê? A polícia civil aqui do Distrito Federal prendeu dois homens que estavam usando um desses aplicativos de paquera, de relacionamento, para dar o golpe do Boa Noite Cinderela. Perigosíssimo. Pode acabar morto. O homem ou a mulher que cai numa dessa. Quem está lá na delegacia e conta os detalhes dessa prisão para a gente é o repórter Maicon Leão. Maicon, boa tarde para você. Como é que esses homens agiam? Eles usavam o rosto verdadeiro? Fingiam que eram outras pessoas? Como é que era? Não, Malta. Eles usavam a própria cara de pau mesmo. Eles tampavam lá na plataforma sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo, até para trazer mais credibilidade. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Eles usavam esse aplicativo justamente para localizar as vítimas. Muitas vezes marcavam encontro praticamente quase sempre na casa das vítimas. Apenas um caso. Essa vítima não aceitou que fosse na casa dele, acabou marcando em um estabelecimento comercial. E nesse próprio estabelecimento comercial, ela foi dopada por esses criminosos. Quem vai explicar para a gente os detalhes desse caso é o doutor Tiago Peralva, aqui da 19ª DP de Ceilândia. Tá ligado? Então eles usavam a própria imagem, marcavam esses encontros e aí no meio daquela conversa é que eles aplicavam o golpe. Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. E quando as vítimas se descuidavam, eles colocavam Boa Noite Cinderela nas suas bebidas. Após as vítimas apagarem, eles subtraíam principalmente as carteiras com cartão de crédito e o aparelho de telefone celular para ter acesso às contas bancárias das vítimas. E após eles terem acesso às contas bancárias das vítimas, eles passavam a fazer inúmeras transações para contas de terceiros. E nós fomos noticiados no final da terça-feira sobre uma tentativa de latrocínio ocorrida aqui na Chácara 91 do Sol Nascente, em que uma vítima teria entrado em luta corporal com um dos autores, inclusive teria esfaqueado este autor, e teria tido o seu aparelho de telefone celular roubado, uma televisão e o seu automóvel. Obrigado. O diferencial desse caso, só desculpa cortar o senhor, é que nesse caso específico, Malta, o Boa Noite Cinderela não foi suficiente, ele não conseguiu apagar essa vítima. Exatamente. Houve, inclusive, essa vítima foi espancada de forma muito contundente pelos autores, foi torturada psicologicamente, e durante as investigações nós conseguimos elucidar que ela foi entorpecida, porém, acreditamos que em razão do seu porte físico, essa quantidade de entorpecente não foi suficiente para fazer com que ela apagasse. Então os autores tiveram a necessidade de anunciar o assalto. Por isso houve essa briga, essa luta corporal, que desencadeou nesses ferimentos tão condudentes que a vítima teve. Nessa casa eles chegaram a amarrar essa vítima, doutor? Usavam a faca para ameaçá-lo próximo aos olhos? Como é que foi isso? Sim, essa vítima chegou a ser amarrada, eles utilizaram uma faca para torturar psicologicamente essa vítima, passando a faca sobre os olhos dela, dizendo que iria cegá-la, dizendo que iria cortar a mão se ela não fornecesse a senha bancária, até que ela cedeu as ameaças e forneceu. Então nós aprofundamos essas investigações que duraram dois dias de forma intensa e ininterrupta, e descobrimos que esse caso estava ligado a outros casos semelhantes no Distrito Federal. Nós identificamos mais dois casos iguais, idênticos, aqui em Ceilândia, um em Águas Claras e um em Itaguatinga. Ontem, quando nós continuávamos a procura desses indivíduos, nós recebemos a informação que dois indivíduos estavam sendo apresentados na 15ª DP pela Polícia Militar, e que eles seriam autores do crime de receptação que estava com o veículo roubado. Imediatamente eu fui à 15ª DP e vi, constatei que se tratava dos autores que eu estava procurando. Eu os trouxe aqui para a 19ª DP, nós fizemos todos os procedimentos legais aqui, já que estavam com a investigação muito avançada, chamei todas as vítimas, todas as vítimas reconheceram os dois de forma absoluta e sem ter dúvida nenhuma que os dois eram os autores de todos os crimes. Ou seja, depois de todo o crime, eles continuaram andando no carro da vítima. Exatamente. Teve outro fato semelhante, que eles também roubaram o carro da vítima, eles levaram essa vítima com destino ao entorno, inclusive eles feriram a vítima com um caco de garrafa, com a garrafa quebrada, cortaram a orelha da vítima e mandaram a vítima tirar toda a sua roupa e dispensaram a vítima na estrada de terra. Eles também ficaram andando com o carro dessa vítima por alguns dias e depois dispensaram o carro aqui na Guariroba, no Pessu. Então, dessa forma, eles estavam fazendo a mesma coisa, eles estavam transitando no carro da vítima e muito provavelmente depois iriam dispensar esse carro. Delegado, eles falaram há quanto tempo estavam agindo aqui no Distrito Federal, porque eles vieram de outros estados e teriam cometido esses crimes também em Fortaleza e São Paulo? Sim, os dois autores, um é de São Paulo e o outro de Fortaleza. Os dois se conheceram em Fortaleza. Eles passaram um tempo em Fortaleza, depois foram para São Paulo. Um deles me confessou de forma informal que praticaram os mesmos crimes em São Paulo e vieram para o Distrito Federal. Nós conseguimos identificar que eles tinham um modo desoperante de passar alguns meses em algumas capitais do país, praticavam esses crimes sempre de forma semelhante e depois iam para outra capital para continuar sua prática delitiva. Mas tiveram infelicidade de vir aqui para o Distrito Federal e aqui nós conseguimos identificar todas essas práticas criminosas. Agora, eles foram autuados em flagrante delito aqui pelo crime da última terça-feira, que foi o crime de latrocínio tentado, mas o crime de distorção qualificada. E ainda vão responder até o final da investigação por mais quatro crimes de roubo com violência imprópria. É claro, pedimos que se houver mais alguma vítima que tenha sido vítima de circunstâncias semelhantes por esses dois autores, que nos procure para que nós podermos apurar também esses crimes e quem sabe eles responderem por outros crimes que ainda nós não descobrimos. Malta, a polícia teve dificuldade nisso, justamente para entender como que esse crime funcionava, porque a maioria das vítimas chegavam aqui dizendo que tinha sido furtada, que tinha perdido o celular. Na maioria das vezes, delegado, eles não contavam que tinham marcado esse encontro por um aplicativo e que lá tinham sido dopados. Exatamente. Nós verificamos que essas vítimas, em alguns momentos, em algumas situações, algumas das vítimas, elas tinham um pouco de vergonha de noticiar o que realmente tinha acontecido. Isso, inclusive, dificulta o trabalho da polícia. Então, nós pedimos que se tiver alguma vítima que esteja na mesma situação, que não precisa ficar com nenhum tipo de vergonha, nos procure aqui na décima anona, porque nós estamos aqui para ajudar. Mas, delegado, a investigação não vai terminar por aqui, porque tem também essas contas para onde eles fazem a transferência. Esses pics que, depois que eles pegavam esse aparelho celular, eles começavam a tentar limpar a conta da pessoa até chegar no limite. Essas contas também serão alvos da investigação? Nós vamos avaliar todas as transações feitas por eles para que nós possamos finalizar a investigação. Obrigado. Obrigado pela sua participação. É o que você falou, Malta. Tem que tomar muito cuidado na hora de usar esses aplicativos, porque, muitas vezes, aquela carinha que parece ser gente boa lá na foto, na verdade, é um criminoso que está querendo se aproveitar da situação. Ô, Maicon, aproveitando, essas fotos que passaram aqui durante toda a entrevista do delegado Tiago Peralva, que você conduziu, são dos homens que foram presos e a polícia está divulgando porque outras vítimas podem aparecer e essas possíveis vítimas são convidadas a procurarem a polícia e fazerem denúncia, não é isso? Exatamente. Malta, essas imagens que você aí de casa está assistindo são dos dois criminosos, inclusive algumas delas que eles estavam utilizando na própria plataforma para conhecer as outras pessoas. Como o delegado estava falando, a pessoa não precisa ter medo, não precisa ter vergonha da situação, porque muita gente pensa que eles vão ser oprimidos, que ficam com o pé atrás justamente de denunciar por conta de terem conhecido uma plataforma de relacionamento, que muitas vezes estavam querendo apenas, igual você falou, se divertir durante uma noite, Então, delegado, essas pessoas não precisam ter pé atrás, ter preocupação e devem sim procurar a polícia, né? Exatamente, até porque o nome delas e qualquer indício qualificativo das vías não será divulgado, tem total sigilo dentro da investigação, elas podem nos procurar tranquilamente que vão receber o atendimento adequado. E as conversas que o senhor teve com os dois suspeitos, tem mais vítimas ainda para serem apresentadas aqui para procurarem a polícia? Um deles confessou todos os crimes que nós já identificamos, diz ele que não tem mais nenhuma vítima aqui no Distrito Federal, mas nós não podemos confiar somente na fala dele. Nós temos que contar com a ajuda e contar com a colaboração de quem tenha sido vítima e nos procura que nós não podemos descartar a existência de mais alguma vítima no mesmo crime praticado. Exatamente, igual o delegado estava falando com a gente que antes de entrar ao vivo, Malta, a maior dificuldade no início foi de juntar os pontos para entender do que se tratava esses crimes, esses golpes, porque a maioria denunciou no início justamente como um furto, como eu perdi o celular, acabei esquecendo, não explicou a situação inteira. E muitas vezes demoraram para contar aqui dentro da delegacia o que realmente tinha acontecido. E a gente aproveita que agora já revelamos tudo, então você que está em casa e eventualmente tenha sido vítima ou o seu amigo foi vítima, confidenciou só para você, fala para ele, ó, a imprensa já está dando, o delegado já deu todas as informações, pode chegar na delegacia e falar, sabe aquele caso? Eu sou mais uma vítima, não preciso passar por nenhum constrangimento. Quando esses dois presos dizem para o delegado que não há mais nenhuma outra vítima aqui no Distrito Federal, eles sabem o que eles estão fazendo. Quanto menos vítimas forem identificadas, mais fácil vai ser para eles estar na rua o quanto antes, porque aqui no Brasil é aquele negócio que é complicado, a pessoa ser presa, ficar presa e tal. Então você que foi vítima não vai só recuperar possivelmente seu celular ou resolver o seu caso, você vai ajudar a polícia a construir um inquérito mais robusto para colocar essas pessoas definitivamente atrás das grades. Eu não lembro, Maicon, de ter visto outro relato de gente que corta a orelha dos outros desde que o irmão do Zezé de Camargo Luciano, que foi sequestrado, cortaram a orelha dele. É de uma crueldade inacreditável. Então não é uma pessoa que quer simplesmente te dar um golpe, pega o seu celular sem a sua atenção e faz um pix. Não, te dopa, te coloca numa posição vulnerável, tortura, fala que vai cortar seu olho, corta sua orelha, como aconteceu e o Maicon e o delegado relataram para a gente, e depois ainda te aplicam o prejuízo financeiro. Então são criminosos terríveis. Se você foi vítima, conhece alguém, pode ajudar a polícia, por favor, preste esse serviço em seu nome e por todos nós, por toda a sociedade. Obrigado, Maicon, pelas informações. De volta aqui, a gente fala de trânsito agora, porque um motociclista sofreu um grave acidente na tarde de ontem, lá na QI15 do Lago Sul. As câmeras de segurança da região registraram um momento. Veja só, olha que coisa. O motociclista trafegava pela rua quando de repente bate na lateral de um carro que estava virando para a esquerda. Essas imagens realmente são muito fortes, né? Segundo dados do Detran, olha, é porque, repare, a via é de mão dupla, que chama. De um lado passa carro numa direção, do outro lado passa carro na outra direção. O carro branco que você viu ia fazer a conversão à esquerda, o motociclista invadiu a pista contrária, então assim, poderia ter batido de frente com outro carro, mas não, acabou colidindo com o carro que fez a conversão. O motociclista estava errado aí. E segundo o Detran, só em janeiro e fevereiro desse ano, nove motociclistas morreram em acidentes de trânsito nas vias do Distrito Federal. É porque quem está em cima da moto joga com o corpo, né, gente? Não tem a lataria do carro para se proteger, então tem que tomar cuidado em dobro. E é por causa disso que o Detran tem feito algumas ações para alertar você que anda de moto, principalmente você que trabalha com delivery, né, esse dia a dia tão corrido para a gente, você tem que cuidar da sua segurança. As informações que a gente tem para a gente é a repórter Vitória Mello. Vicky, é com você. Boa tarde. Oi, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, eles estão entre os mais vulneráveis no trânsito, né? Como você disse, só nos dois primeiros meses deste ano, nove motociclistas morreram nas ruas do DF. Em todo o ano passado, foram 59 mortes registradas pelo Departamento de Trânsito. Esse, dessa semana, né, no Lago Sul, esse acidente que ocorreu lá no Lago Sul, as imagens são impressionantes, né? O motociclista voa ali por cima do veículo. E muitos desses condutores, como você comentou, são entregadores de delivery. Então, eles querem chegar logo ao destino final. E aí, isso aumenta o risco de acidentes, porque eles acabam dando um jeitinho, muitas vezes fazendo algum gato, e aí ocorrem situações como essa. Por isso, o DETRAN faz ações educativas para orientar esses condutores. E aqui ao meu lado está o agente Luiz Carlos Souto, que é chefe de operações, coordenador de policiamento e fiscalização do Departamento de Trânsito. Obrigada pela participação, agente. E a gente queria saber, né, como que o DETRAN atua para orientar esses motoristas. Boa tarde, professor. Boa tarde, Vitória, Felipe, a todos que estão assistindo. A gente trabalha tanto na parte educativa, quanto na parte de prevenção e fiscalização de trânsito, né? Então, são feitas campanhas, inclusive diretas e voltadas a esse público de entregadores, tentando conscientizá-los de que o maior risco, né, desses gatos que você mesmo citou, desses atalhos que eles buscam fazer para ganhar ali, às vezes, poucos segundos ou ganhar, né, economizar poucos metros ali, ele está colocando em risco, né? O maior risco de vida é a dele. Então, assim, a maior preocupação tem que ser a dele. Além disso, são feitas ações de fiscalização, inclusive utilizando os nossos motociclistas, né, que buscam ali, por vezes, até flagrar a condição deles em calçadas ou tentar, por exemplo, coibir ali uma conversão irregular, né, que acaba trazendo o risco para a própria segurança dele. E esse acidente no Lago Sul, né, a imagem é impressionante, né? O motociclista, ele voa ali por cima do veículo e, geralmente, essa situação que ocorre, né, quando ocorrem esses acidentes, esses motoristas, esses motociclistas ficam bem machucados? Ficam, né? A gente sabe que a motocicleta, a proteção dela é o próprio corpo do motociclista, né? Então, toda vez que envolve um acidente, geralmente é grave quando não vem a ser a fatal. Por isso que a gente insiste, né, nas imagens que podem ser vistas no acidente, parece que o motociclista vem ali numa velocidade até alta na contramão, né? O veículo ali parece estar correto e ele acaba fazendo uma manobra e vindo acidentar o motociclista que, provavelmente, ele nem avistou aquela moto vindo, né? Então, ele ali, por exemplo, perdeu, danificou o meio de trabalho dele, a ferramenta de trabalho dele, né? Provavelmente vai ficar ali um tempo sem trabalhar, sem o ganha-pão dele. E a própria condição física dele, né? A gente não sabe ali a gravidade, em princípio ele machucou a perna, mas pode se tornar algo pior. E a maioria desses motociclistas, né, trabalha com delivery? Sim, a grande maioria trabalha com isso. A grande maioria dos acidentados, eles estão transitando ali com moto pequena e a grande parte desses acidentes envolve os entregadores, né? Por vezes, por condições de velocidade, né? A gente vê muita situação de alta velocidade, a gente vê muita situação do trânsito no corredor, que apesar de algumas pessoas acharem que é permitido, não é. Quando o fluxo está em andamento, ele não pode andar no corredor, porque ali é um ponto cego do motorista do veículo. E outras infrações que eles acabam cometendo e acabam gerando o acidente de trânsito. E tem aumentado o número de motos aqui nas ruas do Distrito Federal? Sim. Como você falou, ano passado foram 59 mortos, né, condutores de motocicleta. Esse número, ele vem diminuindo ano a ano. É uma boa notícia, né? Isso também em função das campanhas que estão sendo feitas e da fiscalização. Mas a quantidade de motociclistas, ela vem aumentando ano a ano, até por conta da pandemia, né? Que acabou atraindo um público maior. E a nossa preocupação é muito grande com a formação desse condutor e com o respeito às regras, né? Então, se eles não entenderem que o papel deles também participar dessa segurança viária, a gente nunca vai conseguir chegar a um número ideal ou zerar essa quantidade de mortes no trânsito. Quando a gente fala de acidentes, né, a maioria envolve moto? Sim. Apesar da quantidade de motos, né, a frota de motos ser apenas 12% do total de veículos registrados no DF, eles são a maior parte envolvidos em acidentes fatais. É um número muito grande, é um número preocupante para o DETRAN, tanto é que a gente tem operações voltadas para eles, para a gente tentar cada vez mais diminuir esse número. E por que não falar em um dia chegar a zero ou a próximo de zero, né? Mas, assim, não adianta nada o Estado trabalhar, o DETRAN estar trabalhando ali em busca de uma segurança viária, se não houver a plena participação dos motociclistas. Muito obrigada, gente, pela participação. Felipe, você tem alguma pergunta aí do estúdio para o agente Solto? Eu agradeço a ele pela entrevista, vi que fiquei impressionado com esse número que ele trouxe para a gente. Se 12% de toda a frota são motos, então significa que de cada 10 veículos na rua, pessoal, misturando tudo, caminhão, ônibus, carro grande, carro pequeno, moto, de cada 10 veículos, um é moto, mas 12 acidentes fatais, a maioria envolve motociclista. Isso mostra o risco que corre uma pessoa que está em cima de duas rodas e a necessidade dela se preservar, como mencionou o agente do DETRAN. Muito obrigado, Vicky, pelas informações, até daqui a pouquinho. Você, pai e mãe, já viu o parquinho público que o seu filho está brincando perto de casa? Reparou na condição desses brinquedos? Triste, mas muitos estão quebrados, estão enferrujados, e acabam mesmo sendo um perigo para a saúde dessas crianças. Enquanto eles não são consertados, observe de perto o seu filho brincalho. A menina que aparece no vídeo é Anne, de 13 anos. Ela quebrou a perna enquanto brincava no parquinho da quadra 25 do Paranuá. O impacto, quando ela veio do balanço, ela caiu aqui já na frente, com a perna já quebrada. O Cristiano é gestor comunitário do Paranuá. Foi ele quem gravou o vídeo que mostra a menina de 13 anos acidentada no parquinho. Aqui a gente encontra ferrugem, brinquedos danificados, alambrado caído. Esta especialista em direito público explica que o GDF pode sim ser responsabilizado por acidentes em locais públicos que estão abandonados. A má conservação dos bens públicos é resultado da negligência estatal. E o Estado será responsabilizado por agir com culpa. A vítima pode, além de fazer as denúncias aos órgãos competentes, entrar com uma ação judicial para a reparação dos danos sofridos. E foi exatamente o que aconteceu por causa de um acidente com uma criança de 2 anos e 8 meses, em um parquinho aqui da quadra 411 da Asa Norte. O GDF foi condenado a indenizar em 4 mil reais a família da menina, que cortou o pé enquanto brincava em um escorregador, que na época estava enferrujado. A mãe da Anne, que quebrou a perna no parquinho do Paranuá, diz que não pensou em procurar a justiça, mas que teve muitos gastos por causa do acidente com a filha. Gastei com fralda, com medicação, Uber para levar, porque nem toda vez você tem alguém disponível para levar, né? Porque agora é o custo do lugar. Enquanto isso, quem precisa usar a área de lazer da quadra 25 do Paranuá espera que o local passe o quanto antes por uma reforma, para que não haja mais vítimas. O que mude tudo aqui, o piso, o gol ali, o arame do gol, as telas que estão atrás, principalmente as telas, que a bola está passando por ali. O pessoal, inclusive, gravou isso daí, né? Chuta e a bola vai lá para fora. Duas pessoas já quebraram o braço aqui. Os estados das lixeiras também, do parquinho todo também, acho que alguém tem que arrumar isso daqui, porque a situação não está boa, não. Tadinho. Ó, no caso do Paranuá, onde fica o parquinho que a gente viu na reportagem, a administração regional informou que criou uma central de recuperação para agilizar as demandas e revitalizar esses bens públicos. E disse também que 14 parques já foram reformados. Quanto aos demais parquinhos, o GDF disse que vem fazendo a manutenção de todas as regiões administrativas pelo programa RenovaDF. Turma, no próximo domingo, a maior cidade do Distrito Federal vai fazer aniversário. Ceilândia completa 51 anos. E ao longo do jornal, na edição de hoje, nós vamos ouvir depoimentos de quem faz a diferença na maior cidade do DF. Para começar, Walter Coelho, dono da Campeão da Construção. Hoje, a Campeão da Construção se mistura com a história de Ceilândia, viu? A gente já está aqui há bastante tempo, a cidade nos acolheu com muito carinho e a gente procura oferecer para a população de Ceilândia o melhor do segmento de material de construção. Hoje, nós temos um mix completo com mais de 30 mil produtos para oferecer para o nosso cliente e sempre trazendo o mais novo do segmento de material de construção e sempre procurando trazer também, associar a esse mix aí, preço, qualidade e atendimento e serviço. Parabéns, Ceilândia, pelos seus 51 anos. É gratificante fazer parte dessa história, é gratificante estar participando do crescimento da Ceilândia e Ceilândia está nos ajudando a crescer dessa forma. Nós atingirmos hoje esse patamar, saindo da Ceilândia e sendo o maior case de negócio da América Latina, é muito gratificante. Deixa eu só contar um negócio para vocês. Uma vez eu estive na Campeão da Construção, conversei com o seu Walter lá e ele estava me explicando como começou, como é que foi a história dele. A gente estava num papo muito legal e eu estou vendo ele olhar aqui de rabo de olho duas clientes que estão aqui numa prateleira e que naquele momento não tinha nenhum vendedor disponível para atendê-las. Aí ele conversava comigo, olhava para elas, conversava comigo, olhava para elas e de repente ele fala assim, Felipe, espera só um pouquinho, que eu preciso ir atender. Então mesmo o dono da empresa, sabe, que é o olho do dono que engorda o boi, né, foi lá atender porque é um comerciante nato e merece a prosperidade que tem. Obrigado, seu Walter, pelo depoimento. De volta às notícias, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal atendeu ao pedido da PGR e determinou a abertura de inquérito para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro. E uma comissão do Senado aprovou um convite para que Ribeiro preste esclarecimentos sobre o suposto tráfico de influência de dois pastores na pasta. A proposta inicial era que Milton Ribeiro fosse convocado, o que obrigaria o ministro a comparecer. Mas acabou se transformando em convite porque ele enviou um ofício se colocando à disposição para prestar esclarecimentos. O ministro será ouvido na próxima quinta-feira. O SBT apurou que para tentar estancar essa crise, o ministro vem se reunindo há três dias, desde que o escândalo veio à tona, com um corpo político e jurídico de poucas pessoas, mas da confiança do presidente Jair Bolsonaro, entre eles o senador Flávio Bolsonaro. Mesmo sem muito jogo de cintura com parlamentares, o ministro deve sim comparecer à comissão e vai receber um treinamento intensivo até lá. O deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, defendeu que o ministro permaneça no cargo. Esses momentos de grande tumulto precisam ser enfrentados e no momento em que a questão estiver mais tranquila, vê se tem ou não elementos para alguma decisão, alguma atitude que deva ser tomada pelo presidente ou pelos órgãos de controle ou pelo próprio ministro. O caso foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, embora não sejam funcionários do governo, agiam como supostos intermediários de verbas do MEC para prefeituras. Nesta quinta-feira, o jornal trouxe o depoimento do prefeito de Bonfinópolis, Goiás, professor Kelton Pinheiro, que relata um pedido de propina feito pelo pastor Arilton em um restaurante, depois de uma reunião com o ministro Milton Ribeiro em Brasília. O prefeito disse que ficou indignado e não aceitou a proposta. O pastor Gilmar Santos, da Igreja Assembleia de Deus, publicou uma nota negando que tenha pedido ou de alguma forma contribuído para o recebimento de propina ou de qualquer ato de corrupção junto ao Ministério da Educação. No final da tarde, a ministra Carmen Lúcia aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por suspeita de corrupção passiva, tráfico de influência, prevaricação e advocacia administrativa. Ribeiro nega a existência de um gabinete paralelo na pasta. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou pela primeira vez sobre o escândalo no MEC. A Contra Região da União, por seis meses, investigou o caso. Chegou à conclusão que não tinha a participação de nenhum servidor público, zero, nenhum servidor público. E resolveu então, no dia 3 de março, agora, encaminhar essas peças para a Polícia Federal. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Os funcionários do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foram surpreendidos com uma bagagem inusitada. Uma mulher tentou despachar um botijão de gás dentro de um pacote. Esse caso aconteceu na última quarta-feira, durante a madrugada. E veja, a imagem mostra o funcionário da empresa aérea abrindo a caixa e tirando lá de dentro um botijão de gás, idêntico a esse que a gente usa na cozinha. Aí o atendente explica para a passageira que o objeto não pode, de jeito nenhum, ser despachado. Diz que o negócio é extremamente perigoso, que é praticamente uma bomba e, segundo diz, poderia até derrubar o avião. A Gol, empresa aérea responsável, confirmou isso aí que aconteceu e disse. Fazer a revista das bagagens é um procedimento padrão. Segundo a companhia, alguns objetos, incluindo botijão de gás, não podem ser transportados no avião por motivos de segurança. De acordo com a Gol, os funcionários são treinados para reconhecer a bagagem perigosa e para barrar qualquer item desse que represente risco. Vamos ver o vídeo que mostra a tentativa da passageira de embarcar com o botijão e o que o funcionário explica para ela. E aí E aí E aí Eu estou mostrando aqui que isso aqui não pode ser despachado não, certo? Isso aqui é praticamente uma bomba. A senhora derrubou o avião com um negócio desse. Não pode embarcar não. É verdadeiro. Vazio, cheio, não pode. Serra Ossufaria de Souza, especialista em aviação, engenheiro mecânico. Esse é mais um episódio da série Eu Só Acredito Vendo. Eu vendo. Não acredito. Como é que pode? Por que um botijão de gás, mesmo despachado, mesmo vazio, pode ser perigoso? Boa tarde. Obrigado pela presença. Tudo bom, Felipe? Como é que está? Bom, vamos lá. A aviação é um dos meios mais regulados no mundo em todo, tá? E o Brasil obedece a legislação emitida pela Organização Internacional da Aviação Civil. E lá eles determinam o que são os artigos perigosos que são proibidos de serem transportados em avião. E gás é um deles, tá certo? Gás inflamável, confinado, sob pressão, é proibido. Pelo que você falou aí, o bujão está vazio, então ele não representaria perigo. Porém, por uma questão de logística, imagina se você tiver que se certificar que tudo que o pessoal está querendo transportar é seguro. Então, chegou um bujão, o cara vai barrar, tá certo? Artigos corrosivos, explosivos, tóxicos, que podem gerar vapores, tudo isso não pode ser transportado dentro de aeronaves. Inclusive, existe um acidente famoso de um avião que caiu lá em Everglades, que o pessoal estava transportando umas máquinas de gerar ozônio. Essa aeronave ficou pegando fogo muito tempo. Então, artigos perigosos devem ser banidos, não podem ser transportados por aeronave. Principalmente porque quando você está alto, você tem uma grande diferença de pressão. Isso aí, a passageira argumenta que o bujão está vazio, mas também tem aquele negócio. Como que a gente se certifica de que está completamente vazio, né? Que ainda não tem algum resquício, alguma quantidade de gás ali dentro. E aí, dependendo da quantidade, por mais que ela tenha tido a impressão de que estivesse vazio, aí sim poderia ser perigoso. Não teria nem condição desse funcionário aí dar gol se certificar se o bujão estava completamente vazio ou não. Exatamente. Não há como fazer essa certificação aí. Mas, por via das dúvidas, chegou um bujão. A orientação que todo mundo da aviação recebe é não embarca, tá certo? Por quê? Porque a gente não tem meios próprios e rápidos para se certificar que isso daí não está sendo transportado com gás dentro. Porque se tiver, é um perigo muito grande para a aeronave e, consequentemente, para todos aqueles que estão dentro da aeronave. No comecinho da semana, você teve aqui com a gente comentando o acidente aéreo na China. E eu lembro da gente falar que até uma bagagem transportada ali dentro, se for muito pesada, se ela não estiver devidamente amarrada, vou dizer assim, num canto e se deslocar dentro da aeronave, ela pode mudar o centro, como é que chama? Centro de gravidade da aeronave e provocar um acidente. O bujão não seria esse caso, né? Ele é muito leve. Então, o risco ali, se ele estiver cheio ou parcialmente cheio, é de explosão. Exatamente. Ele se enquadra, tá certo, em artigo perigoso. Existe até uma norma nacional, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 175, que ele fala de artigos perigosos e ele fala quais são as limitações, entendeu? Assim, no caso gás, né? Gás expressurizados, no caso esse gás, ele é inflamável, explosivo, então é mais complicado. Mas, por exemplo, em aeronaves que fazem socorro aeromédico, você pode levar um cilindro de oxigênio pressurizado, por exemplo, entendeu? Então, assim, existem várias classificações, mas esse daí se enquadra como inflamável, explosivo, você não pode transportar ele num avião normal que tá levando pessoas, bagagens ali, certo? Não pode, não tem como. Ô, Celso, muito obrigado, viu, pela presença, a gente trouxe o especialista pra poder esclarecer, e você agora de casa já sabe, por mais que esteja caro, que a sua mãe tem a te ligar do outro canto do Brasil, dizendo, me traz minha filha um botijão, que aí tá mais barato que aqui, não pode levar no avião. Obrigado, Celso, até a próxima. Por nada, Felipe, até mais. Boa tarde a todos. Pessoal, o caminho dos oito clubes brasileiros na principal competição do continente tá sendo revelado neste momento. A Comembol sorteia em Assunção as oito chaves da Libertadores de 2022. A gente vai dar spoiler da novidade da próxima semana e já trazer ao estúdio. Seja bem-vinda, Dani. Daniela Ramalho, apresentadora do SBT Esportes Brasília, pra comentar o sorteio com a gente. Oi, meu bem. Dani, antes da gente colocar na tela esse sorteio ao vivo, eu queria que você apresentasse aos telespectadores. O que que tá chegando aí a partir de segunda? Tá chegando muita novidade. Boa tarde a todos. Felipe, tô muito feliz de estar aqui. Ah, alegria nossa. SBT Esportes Brasília, bombando aqui no SBT a partir de segunda-feira. O Miquinhos da tarde vai sair daqui, vai ficar direto na TV assistindo, né? Sim, claro. Até porque você sabe que o nosso slogan é a TV que tem torcida, né? Começa aqui, né? Então, o esporte é aqui, porque você que tá em casa, a gente sabe, você não é só o nosso telespectador, você é o nosso torcedor, então você acompanha a partir de segunda, 1h15 da tarde, a SBT Esportes Brasília, aqui na nossa TV. Agora, pode rodar aí, pessoal. Tem as imagens do sorteio da Libertadores, que é ao vivo a competição mais importante do continente. Dani, eu não sei de nada, a especialista é você. O que que tá acontecendo? Mas a gente vai conseguir explicar tudo certinho, porque, ó, gente, nesse momento, a gente tá vendo ali, ó, sendo realizado o sorteio. Nesse momento, não é ainda da Copa Libertadores da América, e sim, ali, independientes da Argentina, tá sendo sorteado neste momento, pra montar esses grupos aí da Copa Sul-Americana, primeiro, que antecede a Copa Libertadores da América, que vem logo em seguida desse sorteio, que tá acontecendo ao vivo, e, claro, você pode acompanhar ele também pelo SBT Esportes no Facebook e também pelo canal do YouTube. Falando um pouco dessa competição que tá sendo sorteada agora, Filipe, só pra você entender um pouquinho, é uma competição muito importante também, tá? São 32 equipes. No Brasil, a gente tem as seguintes, olha, temos aqui Fluminense. Você torce pra algum time, Filipe? Meu pai torce pro Atlético Mineiro, mas eu mesmo... Muito bem, muito bem. Atlético Mineiro vai disputar a Copa Libertadores da América. Ó, aqui na Sul-Americana, a gente tá vendo aqui, ó, Fluminense, Atlético Goianiense, Santos, Ceará Internacional, São Paulo e Cuiabá. Depois desse sorteio, que vai saber quem vai disputar com quem, nas chaves, certinho, aí sim, vem a Copa Libertadores da América, que aí temos ali, ó, Atlético Mineiro, temos Flamengo, Corinthians, Bragantino, Atlético Paranaense, e ela é a principal competição de futebol da América do Sul, organizada aí pela Comembol. Desde 1960, época que você nem era nascido, nem era um ziloto ainda. E ela é tão prestigiada, Filipe, quanto a Liga dos Campeões da Europa, aquela... The Champions! Essa música já conhece? Essa é famosa, né? E agora é o seguinte, em cada aporte a gente vai ver aí que são oito times... Eu vou interromper rapidinho, Dani, antes de você falar, porque eu queria que a gente continuasse transmitindo o sorteio, que já tá disponível, pra dizer pra você em casa, você tá vendo um pedacinho aqui com a gente ao vivo, mas tá lá ao vivo também no canal do SBT Esportes, do SBT Esportes, no YouTube. Então, você que é amante do esporte, fica com um olho na TV e outro olho na internet. Conta, Dani, o que vai rolar daqui a pouco? É isso, daqui a pouco tem o sorteio, então, da Copa Libertadores da América. Nesse momento você tá vendo aí o sorteio da Copa Sul-Americana, que antecede esse torneio, né, também da Copa Libertadores, nesse momento, pra sortear os grupos. E aí é basicamente isso, Filipe. Você que falou que vai passar a entender tudo de esporte a partir de agora, com certeza, tá sendo sorteado. Quem vai disputar com quem? Quem que vai estar na primeira chave? Quem que vai jogar com quem? Quem que vai ser... Depois, claro, né, os campeões vão ser colocados numa próxima fase, semifinal, final e tudo mais. Agora tá sendo organizado, estão organizando a casa pra ver quem que vai... Pra começar a briga. Quem vai começar a... E aí, já, já, é a Libertadores que é sorteada. Exatamente. Olha, são... Vamos falar de premiação, Filipe? Manda, manda a bala. 12 milhões para o campeão agora da Copa Sul-Americana. E adivinha pra Copa Libertadores América? Quanto é? Trintinha. Trinta milhões? Trinta milhões. De reais? De dólares. De dólares? Ué, o dólar hoje tá cinco e pouquinho? Mais de cem... Mais de cem... 150 milhões? É por aí. Para o time. Caramba, é muita grana, hein? Quem sabe, né? Bom, pessoal, você pode acompanhar... Temos exatamente ali, ó, Filipe. Aumentou de 15 milhões para 16. Isso aqui é uma quantia total, isso aqui em dólares. Isso aqui, ó. Daria mais ou menos em torno disso que você falou. Olha só que coisa. Gente, isso que a gente tá mostrando aqui no cantinho também tá ao vivo no canal do YouTube do SBT Esportes. Eu queria, Dani, te desejar boa sorte. Seja bem-vinda ao SBT mais uma vez. Você já teve aqui em umas passagens com a gente, trabalhou na nossa equipe e agora definitivamente apresentando esse programa de esportes que foi tão desejado pela emissora e que agora vai virar realidade a partir de segunda, dia 28. Assim que terminar o nosso SBT Brasília primeira edição coladinho com a gente, vem o SBT Esportes Brasília. É isso, obrigada, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Conto com vocês a partir de segunda-feira, 1h15 da tarde, SBT Esportes Brasília. Vem com a gente. É isso, valeu. Obrigado. Até segunda. Boa sorte. Vamos continuar o nosso jornal por aqui? Quase que eu perco a voz. Olha só, imagina você poder agilizar a compra ou a venda do seu veículo sem muita burocracia. É um sonho, né? O governo federal lançou o Venda Digital, uma nova funcionalidade no aplicativo da carteira digital de trânsito que vai facilitar a vida de quem tá nessa situação. O processo de transferência de titularidade, que é o que concretiza a venda, passa a ser 100% digital. Faldemar veio comprar um carro novo nesta concessionária. O processo de compra ainda não foi digital e envolveu muita fila e burocracia. É um deslocamento com cartório, você tem que pegar fila, você tem que pagar taxa, né? Então, claro que é uma forma de onerar e até você perder um certo tempo, né? Uma forma digital de onde você estiver, você vai poder fazer a sua transferência. Atualmente, a transferência do veículo pode demorar em média 30 dias. Mas essa burocracia deve acabar. Aqui no DF, por exemplo, para alguns casos, o Detran já usa esse sistema desde fevereiro. E segundo o presidente da Associação das Empresas Revendedoras de Veículos do Distrito Federal, esse processo de venda digital é uma tendência. E não precisa ir ao cartório. Fazendo a leitura facial através do celular, a biometria facial, o carro já é transferido em poucos minutos para o outro consumidor. No novo procedimento, basta o vendedor acessar o aplicativo da carteira digital de trânsito para registrar a venda e informar o CPF do comprador. O comprador receberá a notificação e deve repetir esse processo. A autorização é lançada diretamente no sistema do governo. Depois, basta levar o veículo para uma vistoria no departamento de trânsito local e efetivar a transferência por meio do login do portal do governo, o gov.br. Só terão acesso à ferramenta os proprietários de veículos que tenham documentação digital, que são os carros saídos de fábrica ou transferidos a partir do dia 4 de janeiro de 2021, data em que o antigo documento único de transferência, o DUT, foi substituído pela versão eletrônica. Por enquanto, ela está disponível em oito estados que fizeram adesão ao novo sistema. Acre, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Roraima. É democratizar o acesso ao serviço público e, a partir de hoje, não está mais preso o reconhecimento, a autenticação, ao horário comercial. Então, como nós vimos ontem, o morador de rua Givaldo de Souza decidiu quebrar o silêncio e contar a sua versão para esse dia, em que ele foi espancado por um personal trainer, o Eduardo, por estar com a esposa dele, a Sandra, dentro de um carro e morador de rua e Sandra mantendo relação sexual. Lembrando, mais uma vez, ela estava em surto psicótico, segundo atestado por lá dos médicos. Um dia depois do Givaldo ter vindo a público em vários veículos de imprensa e contado a sua versão da história, alguns relatos de condutas inadequadas praticadas pelo Givaldo antes dessa ocorrência com a Sandra e com outras mulheres têm surgido nas redes sociais. A começar por uma jornalista que ficou constrangida com o comportamento dele. Vitória Mello conta pra gente o que aconteceu. Vicky, é com você. É, Felipe, eu conversei com uma colega jornalista mais cedo, né? Ela esteve ontem à noite com o Givaldo e disse que ficou assustada com o comportamento dele. Primeiro, assim, que ele chegou no local combinado pra entrevista, ele perguntou a ela quanto tempo estava esperando por ele. Ela respondeu ali que cerca de três horas. Então, ele disse que ela merecia uma massagem nos pés. Além disso, o Givaldo quis beijar a mão dela e a todo momento se autodeclarava como amante das mulheres. E é claro, né, que durante a entrevista, o Givaldo não poupou detalhes da relação que teve com a esposa do personal trainer. Bom, essa colega disse que em 17 anos de profissão nunca fez uma entrevista tão constrangedora. E com toda essa repercussão, né, nas redes sociais, nós vimos relatos de outras mulheres. Uma delas diz o seguinte, olha só, que a mãe trabalhava no albergue onde Givaldo morava e que a fama dele por lá não era das melhores. Ele dava em cima de todas as mulheres, as vigilantes eram o alvo preferido dele, mas também ele dava em cima de funcionárias da limpeza e até mesmo de servidoras do local. Ela disse que ele seria um galanteador nato. Felipe, eu como mulher, eu diria que ele precisa urgentemente de um tratamento psicológico, porque isso não pode ser normal, né? A gente, na nossa profissão, a gente precisa, né, conversar, ouvir todos os lados da história, mas pelo menos um respeito, né? Um pouquinho de respeito a gente merece. Um pouquinho não, todo respeito, Vitória. E outra coisa, o Givaldo foi procurado evidentemente por veículos de imprensa, porque ele faz parte de um caso de polícia e de algo que vai ser levado ao judiciário e que tomou repercussão nacional. Então, ouvi-lo faria normalmente já parte da ética jornalística, ouvir esse outro lado. Ele foi alvo de um espancamento, de um homem que achou que ele estava cometendo estupro. No final das contas, ele disse que a relação foi consentida e realmente pode ter sido porque a Sandra estava em surto psicótico, segundo atestam os médicos. Agora, o que realmente foi estarrecedor foi o Givaldo, na condição de ter tido uma relação sexual com ela, embora ele tenha entendido que foi consentida, que ele expusesse tantos detalhes sobre o que aconteceu entre ele e a mulher. Imagina se não fosse esse caso. Vamos falar de outra coisa, outra hipótese. Uma outra mulher qualquer namora um determinado homem, algo acontece e esse homem vem a público, não para dizer, olha, eu nunca estuprei minha namorada, sempre tivemos relação consentida. Ele vem para dizer isso e mais, para contar tudo o que passou com essa mulher, inclusive detalhes íntimos que expõem a Sandra de uma forma tão vulgar que realmente hoje eu estou... Ela ainda, só para você saber, né, Vicky, a gente apurou hoje juntos, ela continua internada, ela ainda está em surto, ela está fora de si. Então a Sandra não tem noção do que está acontecendo da porta para fora do hospital psiquiátrico, onde ela está. Imagina a hora que ela sair e descobrir que, além da vida dela ter virado do avesso, esse homem com quem ela teve relação sexual porque ela estava fora de si, e ele, nem digo que ele abusou, ele foi convidado para uma relação sexual, achou que a mulher estava querendo se relacionar com ele e simplesmente foi. Agora, que depois disso, ele veio a público para contar de um tudo sobre ela, sem roupa. Isso é realmente, assim, não desce, não desce. Então é para abrir os olhos sobre a versão que a gente ouve das pessoas, porque em alguns momentos elas têm que ser ouvidas, elas têm que colocar o lado delas na situação, principalmente porque ele estava sendo acusado de um crime, então ele teria o direito de se defender, mas apenas de se defender. Não dispor uma mulher que, nesse momento, está internada em surto psicótico, sem saber o que estava acontecendo e que merecia respeito. Você queria falar o quê, Vídeo? Não, eu só ia falar que isso não é brincadeira, né, Felipe? Tanto os memes que a gente está vendo nas redes sociais, imagina só a família dessa mulher, imagina só como o personal trainer não está. Então, assim, são muitos memes e uma brincadeira que é desnecessária, né? Completamente, eu torço muito para que a Sandra se recupere depois e que possa recobrar a consciência e ter muita força de vontade para entender que a vida dela pode ser retomada com dignidade, que ela ainda tem muito para oferecer para a família, para o filho, para as pessoas que gostam dela. E outra coisa, Vick, só para a gente finalizar esse assunto, que eu acho tão importante a gente terminar essa semana dizendo, nessa briga de versões e de tanta notícia falsa circulando na internet, certos fatos não podem ser escondidos e a gente tem que levá-los à tona mais uma vez. Um, o Eduardo alega que achou que a mulher estava sendo estuprada. Isso aí, ele só alega, mas qual que é o fato? Dois, ela estava em surto psicótico, não há dúvidas disso, gente, ela está internada. Antes de ontem, piorou o quadro de surto, está complicado para o lado dela, ela não está conseguindo recobrar a consciência. E o sistema nervoso da gente, o cérebro, a gente acha que a gente comanda, mas há casos específicos, claro, raros, mas em que isso acontece, a pessoa perde a noção do que está fazendo. É o que aconteceu com a Sandra, que acabou sendo colocada como protagonista de uma história pública, que até agora só depois contra ela, coitada. Ninguém está olhando o lado dessa mulher que perdeu a consciência e acabou fazendo o que fez. Obrigado, Vick, pelas informações e pela participação. Deixa eu mudar o nosso astral aqui e falar de coisa boa. O aniversário de Ceilândia é domingo, vocês sabem, né? Amanhã não é sábado, inclusive a gente fala. Do quanto merece a homenagem à maior cidade do Distrito Federal. Então, hoje aqui na edição, como já vimos uma vez, com o Walter da Campeão da Construção, agora tem mais um depoimento de uma pessoa que ama Ceilândia. Pode rodar. O empreendedorismo, ele é bem difícil, né? Você tem que se reinventar todos os dias. E aqui na Ceilândia, a população de Ceilândia abraçou muito o meu sonho, a minha ideia. E assim, eu tenho um coração muito tranquilo. Tanto que hoje, pra gente estar abrindo uma outra loja, eu estou com o coração bem tranquilo, porque a loja de Ceilândia, ela consegue sobreviver sozinha, né? Não precisa mais eu estar aqui dentro. Os nossos clientes abraçou realmente a loja, sabe? Então, assim, é bem... Hoje, pra gente abrir um outro negócio, a gente fica bem tranquilo. Parabéns a nós, a população aqui de Ceilândia. Eu só tenho a agradecer por vocês terem abraçado o meu sonho. Feito eu conseguir realizar muitos sonhos meus. E eu só tenho gratidão por vocês nunca terem soltado a nossa mão. Beijo! Que linda! Obrigado, viu, por ter compartilhado o seu depoimento aqui no SBT. Falando em economia, né? Você, eu tenho certeza que está em casa, você tenta ensinar o seu filho a economizar energia, né? Deixa eu contar uma história. Meus pais de Uberlândia estão aqui, em Brasília. E ontem a gente estava relembrando que quando meu pai chegava do trabalho, e nós éramos crianças, quando a gente ouvia o portão abrir, eu e a minha irmã, a gente tinha na base de 20 segundos para sair correndo pela casa inteirinha desligando luz de tudo quanto é cômodo em que a gente não estava, porque senão o bicho pegava. Se você faz isso aí na sua casa, quer ensinar seu filho a economizar, desligar a luz, a TV, nem sempre a gente coopera, né? Então um ônibus itinerante e com um jeitão mais lúdico tem atraído a criançada para o mundo mágico da energia elétrica. É um programa especial para mostrar para o público infantil como fazer o uso consciente da energia e como ela é importante no nosso dia a dia. Imagine ter de girar uma manivela para assistir a TV. Aqui o aparelho só liga por causa do dínamo, mecanismo que transforma o movimento em energia. Já neste vidro, que mais parece uma bola de cristal, não dá para ver o futuro. Mas é possível observar que a energia procura sempre uma condução, que nesse caso é o dedo de quem pressiona a peça. Olha essa lâmina ali, tá vendo que ela está apagada? Se a gente tira perto do globo, o que acontece? Ela liga. Nem tudo conduz energia, mas se é para mostrar o que a condução de energia pode fazer, é só colocar as mãos nas placas de cobre e alumínio. Elas funcionam como uma pilha humana. Você está gerando energia, o que a gente chama de energia é por atrito. O Arthur, de apenas 5 anos, experimentou todos os desafios. Vira, 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 vira! As atividades lúdicas fazem parte do programa de eficiência energética da concessionária Neo Energia. Nos últimos 6 meses, pelo menos 5 mil pessoas passaram pessoalmente por essa estrutura, que é itinerante, e já visitou diversos pontos do DF. Montado para mostrar às crianças a importância do uso consciente da energia. Em outubro do ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a revisão da tarifa de luz no DF em mais de 11%. Vanessa já ensinou a filha Isabela a economizar energia com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença no consumo. A gente tem tomado algumas medidas, como não usar alguns eletrodomésticos no horário de pico, entre 17 e 21 horas. Eu economizo energia ligando as luzes que eu não uso, os eletrodomésticos, além de não demorar no banho e ligar o chuveiro enquanto eu me ensabou e lavo o cabelo. Além dos hábitos de consumo, você deve utilizar equipamentos mais eficientes, pois eles reduzem bastante o consumo de energia. Então, se você puder, troque suas lâmpadas por lâmpada LED, ela reduz bastante o consumo de energia, a iluminação é muito boa. E sempre que for comprar um eletrodoméstico, dê preferência para aqueles que têm o adesivo do Procel com aquela letra A. São os que gastam menos energia, eles podem até custar um pouco mais caro, mas a curta e médio prazo já vai trazer um benefício econômico, porque você vai gastar menos energia todo mês. O Museu de Arte de Brasília está recebendo uma exposição muito legal sobre arte chinesa. A gente vai ir para lá ao vivo para mostrar tudo com a repórter Katia Gomes. Katia A, com você. Oi, Malta. Exatamente. É uma exposição muito bacana, porque ela reúne diversas obras. Como, por exemplo, aqui atrás a gente encontra fotografias, já que ao meu lado tem uma escultura, e essa não é a única. Tem diversas esculturas aqui na exposição. Tem também, olha só, pinturas que são feitas em tela, com tinta. Aí, aqui do outro lado, olha que bacana. A gente encontra outras fotografias que foram feitas com recortes em papel. Foi feito à mão, Malta. Então, é uma exposição que traz a cultura chinesa, mas ela tem uma pegada um pouco mais contemporânea. Inclusive, ela trata sobre assuntos bem atuais, como, por exemplo, a pandemia da Covid-19, racismo, preconceito. Fala também sobre questões ambientais. Então, quem vier aqui até o MAP, que é o Museu de Arte de Brasília, vai encontrar uma exposição super diversificada. A gente consegue perceber também, olha, tem imagens, telas, que são temas abstratos. Então, aqui, a pessoa vem, aí ela olha, ela tenta entender qual que é a finalidade, porque o legal da obra de arte é isso. Cada um tem a sua interpretação. Eu vou conversar agora com o curador da exposição, o Cleide Paula, que está aqui ao meu lado, que ele vai falar um pouquinho mais sobre essa exposição. Foi um trabalho de muito tempo para você reunir todas essas obras de arte. Olá, Cátia. Primeiramente, quero agradecer a você e ao SBT pela entrevista. E também, claro, mencionar o SESI Nacional e a State Grid, que são os patrocinadores do projeto, certo? Sem eles, nada disso aconteceria, né? Muito legal, essa exposição traz mais de 70 obras, como você mesma mencionou, em vários suportes, né? De 23 artistas brasileiros e chineses. Como você estava falando aqui dessa obra, eu acho que vale a pena a gente mencionar. Essa obra foi criada por uma artista daqui de Brasília, a Shank Dulci. Muito interessante que ela utiliza a flora do cerrado, né? A caliandra, a flor do ingá. Mas o que chama muita atenção é a laca, essa cor vermelha que invade a tela, que se chama laca chinesa. Então, o vermelho, que pra gente, no Brasil, remete ao amor, à paixão. Na China, já significa esperança, alegria e sucesso. Então, a artista trouxe tudo isso pras telas dela, utilizando elementos do cerrado, elementos locais. Tem uma outra coisa muito bacana também, não é, Clay? É que tem uma interação aqui. Primeiro, eu quero mostrar essa animação. Tem uma animação, né? Então, não é só exposição em quadros, pinturas. Tem essa animação também. Como é que ela foi feita? Pois então, é realmente uma exposição muito rica, né? Diversificada. Aqui a gente tem uma animação lindíssima, feita em xilogravura. Tudo isso que você está vendo aqui foi feito à mão pelo artista. Então, tudo criado à mão e tem uma narrativa muito linda, que é uma narrativa, inclusive, global, que não é só sobre a China. E aqui do lado, nós temos as obras do artista Sun Xin, que é um dos artistas hoje mais famosos da China. E o interessante é que essas obras foram criadas em 2017 aqui no Brasil. E depois o artista retornou para a China e agora ele mandou para a gente essas obras para que a gente mostrasse em primeira mão aqui em Brasília. Maravilha! Só para finalizar, Malta, olha que bacana. Ela tem uma parte interativa também. Quem vier aqui na exposição vai poder completar essa obra de arte. Então, essa parte que está em branco aqui é só a pessoa pegar, escolher uma cor de canetinha e pintar. Então, o público, olha, eu vou ficar aqui pintando, enquanto eu volto para o estúdio com você, o público vai poder ter essa interação com uma obra de arte. Bem bacana, né? Muito obrigado, Cátia. Onde é que está mesmo a exposição? Museu de Arte, né, gente? E vai ficar até o dia no setor hoteleiro. E fica isso, fica bem aqui na beira do lago. Fica aqui perto do lago, sabe? Próximo à concha acústica. Legal. Até o dia 22 de maio, como você está vendo na tela. Tá bom, Cátia. Pode continuar desenhando aí. Por hoje você está liberada, inclusive. Obrigado pelas informações, viu? Pessoal, depois de dois anos sem Campus Party aqui em Brasília por causa da pandemia, o evento de tecnologia está de volta ao Mané Garrincha até domingo. Este casal de Itaguatinga veio de Mala e Cui a participar da Campus Party. Eu vim buscar muito conhecimento, né, nessa área, para poder aprender mais coisas novas, conhecer pessoas novas, fazer novas amizades. Trouxe meus computadores, trouxe maquiagem, trouxe tudo, gente, roupas, todos os estilos, travesseiro, colchão, todo esse monte. Para quem conhece a Campus, a melhor parte da Campus é de noite. Depois que todo mundo, acabou tudo, a galera está na mesa, a gente vai conhecer a gente, vai jogar com a galera, é muito da hora. Quem puder, a camp é muito melhor do que só vir embora. A gente trouxe duas TVs, trouxe monitor, trouxe videogame. Quem quiser pode ir na nossa bancada para jogar videogame com a gente, vai estar lá montando lá. Vai ser da hora, todo mundo. A quarta edição da Campus Party Brasília já está a todo vapor aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha. O encontro, que é a versão brasileira do maior evento de tecnologia do mundo, vai até domingo, dia 27 de março. Eu quero aproveitar e convidar você para trazer a sua família, para trazer os seus amigos, para que você venha para cá, curtir esse momento, desfrutar desse momento, porque você não vai pagar nada para estar aqui conosco, conhecendo as novas tecnologias. Claro, os campuseiros mirins têm espaço garantido para atividades com robótica, montagens, e para curtir, uma exposição do Maurício de Souza, que traz uma homenagem para mulheres que fazem diferença na nossa sociedade. De acordo com os organizadores, a expectativa é reunir, ao longo de cinco dias de evento, mais de 100 mil pessoas em atividades de tecnologia, workshops e palestras. Acho que agora é o momento que, de fato, as pessoas abraçaram a digitalização e a gente está vendo vários assuntos que são importantes serem abordados para você se manter no mercado de trabalho. Internet das coisas, blockchain, big data, enfim, vários assuntos que a gente vai estar abordando aqui. Depois de dois anos com as portas fechadas, agora em 2022, a Campus Party acontece no modelo híbrido, com atividades presenciais e online. A gente está fazendo, de fato, um evento digital e a gente tem várias outras atividades que as pessoas podem entrar lá e curtir. Não é só assistir as palestras, tem a possibilidade de participar do Hackathon de forma online, pelo Discord, a gente tem muitas outras possibilidades. Acho que agora o mundo é fígito, né? A Campus Party Brasília funciona de 10 da manhã até as 8 da noite. Em todas as áreas do evento, o uso de máscaras é opcional. Obrigatório mesmo é apresentar o passaporte de vacinas com pelo menos duas doses. Caso contrário, o visitante precisa mostrar um teste PCR feito com, no máximo, 48 horas. Agora, amiga, uma pausa aqui no nosso noticiário, porque eu quero te convidar a, junto com a gente aqui no SBT, construir um mundo melhor. A gente quer dar espaço aqui na TV para esse tipo de projeto, de gente que arregaça as mangas, entende que é a ação pequena de cada pessoa que realmente, junto, somado, transforma o planeta. Hoje, a gente vê o projeto Amor a Quem, uma iniciativa que leva carinho, comida e também educação para famílias aqui do Distrito Federal que estão passando dificuldade. É o encontro de quem precisa de ajuda com quem pode e quer ajudar. Eu quis, o Eduardo Roque também, o Amor a Quem também, e agora a gente vê como foi. Por um mundo melhor. Há quantos anos a gente diz que essa é a razão da gente estar no ar, não é? Mas você sabe que uma missão como essa, de transformar esse planeta num lugar melhor para todo mundo viver, não é uma tarefa fácil. Então, quanto mais gente engajada possível, melhor. Hoje, eu tenho a alegria de bater um papo e acompanhar o trabalho do Eduardo Roque. Tudo bem, amigo? Tudo ótimo, muito bom dia. Prazer ter vocês aqui. Em poucas palavras, o Duda, há muitos anos, tem sido aqui no Distrito Federal a ponte entre pessoas que podem ajudar e pessoas que precisam ser ajudadas. Hoje, a gente une histórias assim, mais uma vez. Duda, quem está fazendo o bem e quem está recebendo o bem hoje? É incrível. A nossa função é justamente fazer essa ponte entre quem quer e pode doar com quem quer e precisa receber. Hoje, o Marcos Portugal fez essa doação de 50 cestas básicas que a gente está levando junto com vocês lá na comunidade da Santa Luzia. Então, a gente vai ter uma palestra, tanto para os adultos quanto para as crianças, e também a entrega de cestas básicas no final da palestra. Então, vai ser incrível. Talvez você esteja agora se perguntando, mas parece que eu já vi esse rosto no SBT. Não, você não está enganado. É porque a nossa equipe de jornalismo já esteve uma vez acompanhando o trabalho do Duda. Outro dia, depois desse dia que a gente o acompanhou na rotina do jornalismo, foi convidá-lo para o É Sábado, para que ele contasse no palco a história da Seja, que é uma empresa que foi criada pelo Duda e alguns amigos, e que transforma todo o lucro dos produtos que eles vendem em doações para quem precisa. E é isso. Hoje nós temos a missão de levar para quem está precisando as 50 cestas básicas que o Duda conseguiu dessa rede de apoio que ele tem construído há muito tempo. É preciso de braço, né? Porque 50 cestas básicas... Vamos colocar isso... Está pronto? Já alongou? É o que a gente chama de funcional social. Aqui é o treino real. Aqui é o treino real. Nossa, tá bom. Tá bom. Então, bora. A gente tem que colocar isso, e aí vocês vão conhecer as histórias de quem vai receber a doação hoje. O Angelo aí também, tá? Ele está fingindo, mas ele vai também. Não, deixa eu te falar. O Angelo eu conheço há uma década. Ele malha todos os dias, pega super pesado. Ele está forte, entendeu? Então a gente bota a câmera que está mais leve para o auxiliar carregar e o Angelo vai com a gente. Vamos embora. Bora, rapaz! Então vamos embora. Ainda bem que tem muita gente para carregar, que eu posso ficar aqui só... Ah, e você é isso? Você é aquilo? Deixa o trabalho pesado para os outros. Então agora, carros cheios, abastecidos, e a gente faz um stop aqui para apresentar mais uma pessoa que vocês vão ter o privilégio de conhecer. Ana, se apresenta o pessoal. Pessoal, eu sou Ana Flávia Nápoli, coordenadora, uma das coordenadoras do projeto Amor a Quem. Ele atende 150 famílias cadastradas, moradoras da comunidade da Santa Luzia. A gente faz um atendimento focado em qualidade, não em quantidade. Então a gente faz um acompanhamento de perto de todas essas famílias. A gente tem um cadastro onde a gente sabe renda familiar, a profissão, quantos filhos tem. Então com esses dados a gente consegue aprimorar a nossa forma de ajuda. Então a gente já faz esse acompanhamento dessas mesmas famílias há dois anos e atuando de forma bastante ampla na medida da necessidade das famílias. Maravilha! Se vocês estão sentindo falta do Felipe, eu botei ele para carregar as cestas. Ele é um ótimo repórter, né? Ô Ana, é o seguinte, pessoal aqui... Fica aqui, Duda. Tem gente que é novo, então assim, a gente está se organizando para chegar lá e está todo mundo entendendo o que vai acontecer. É importante também a gente chegar lá organizado porque lá vai ter mais... Lá precisa chegar todo mundo entendendo o que vai rolar, né? Exatamente. Então aqui eu faço uma introdução sobre o que é o projeto e o que vai acontecer no dia de hoje. Ô Ana, posso pegar um colete desse também? Vamos ficar todo mundo igual, né? Então vamos! Muito bem, pessoal, chegamos e é aqui que a mágica acontece. Quem pode ajudar, encontra quem precisa de ajuda. E mais uma vez, a gente está no ar por um mundo melhor. Eu sei que foi uma longa conversa, mas eu queria que você resumisse a sua história e que mensagem você deixa aqui hoje. Bem, a minha história é uma história de trabalho, de esforço e da gente não se conformar com eventuais situações momentâneas que a gente se encontra na vida. Lenda, você que realmente, literalmente, puxou a carrocinha porque não queria estudar, então puxou a carroça, veio de uma situação que você já contou moeda para comer, então você olha para trás e nesse momento hoje em que a gente está de cá falando de histórias e de lá falando de educação, você conecta aquilo ali como um elemento transformador da vida da pessoa. Exatamente, né? Essa história da carrocinha é uma história muito curiosa, né? Eu não quis ir mais para a escola e meu pai falou assim, olha, não vai mais para a escola e aí você vai puxar a carroça. Eu topei o desafio, prefiro puxar a carroça do que ir para a escola. Puxei a carroça por meses até que eu descobri que realmente a escola era muito mais prazerosa do que puxar a carroça. Então eu vejo que realmente a porta de saída para essa condição é o estudo, é o ensino. O que você faz aqui no projeto? Eu leio, brinco, como... Não sabia ler, a professora me perguntava alguma coisa, eu não sabia, ficava muito triste porque todos os alunos ficavam olhando para mim. Se você estudar, ter um aprendizado bom, você vai conseguir ser o que você quiser. E o que você quer ser? Eu quero ser uma policial. Agora você me responde, por que é importante estudar? Para ter uma vida melhor. Quando a gente era pequeno, realmente, os pais da gente não tinham esse conhecimento e nem essa oportunidade que as crianças têm hoje de ter uma porta aberta para ter acesso ao estudo. Então isso emociona, porque a gente também passou por essa mesma dificuldade para chegar onde a gente está hoje. e é igual ela fala assim, um pouquinho que a gente conquista é uma vitória para a gente muito grande, porque é uma conquista que a gente correu atrás para ter e para conseguir aquilo. Tudo começou, acho que muito pequeno, com a movimentação, mas entre amigos mesmo. E hoje em dia a gente percebe que só de ter a visibilidade de vocês também e de mais pessoas estarem buscando conhecer o projeto, acho que é muito importante essa ajuda que a gente recebe diariamente. Então assim, a evolução é incrível, a gente ajudava mais com cestas básicas e hoje a gente já tem o Clube do Livro e outras margens de projetos e interações com as crianças, com os adultos também. O que você percebe nessa interação aqui? Eles realmente desenvolvem a leitura, o aprendizado, ficam mais dispostos, sensíveis a estudar? Assim, eu percebo realmente o interesse deles, mas que ainda tem muitas crianças também que comentam, tia, lê por favor, que a gente ainda não sabe ler, escreve uma carta para os meus pais. Então assim, isso é interessante também, até o estímulo para eles se dedicarem mais e quererem buscar aprender a ler, a escrever, a estudar também. Então é isso. E para você como voluntária? Para mim é incrível, é um privilégio fazer parte desse projeto, acho que eu me encontrei aqui e as crianças também, e os adultos, é todo mundo muito amoroso, muito receptível. É um prazer e um bem-estar imenso estar aqui e ver essa diferença. Duda, terminamos, muito obrigado por mais uma vez nos indicar um projeto sério, relevante, que ajuda na ponta e que a gente pode apresentar para as pessoas em casa para que elas também se engajem e se envolvam. Com certeza, a ideia é passar um pouco da energia que a gente sente aqui para a galera que está em casa, até se vocês quiserem sentir isso também, pode buscar tanto o Projeto Amorakém, ou o próprio Felipe, pode mandar mensagem lá no Instagram, fala, eu quero participar, que a gente vai estar aqui sempre, a gente vem o tempo todo, não só aqui, mas nesse projeto, mas em todos com a mesma energia, mesma alegria. No ar, por um mundo melhor. Até a próxima. Até a próxima, várias próximas. Obrigado, Duda. Obrigado, pessoal da Amorakém. Obrigado aos moradores da cidade estrutural que nos receberam tão bem. A gente quer mostrar aqui, pessoal, que esse planeta melhor com o qual a gente sonha depende da atitude de todos nós. Às vezes você pode se sentir muito pequeno, achando que não pode fazer tanto assim pelo planeta, mas pode. É a ação de todo mundo combinada que vai fazer a diferença. Então, procure uma maneira de ajudar que esteja dentro do seu alcance, arregaça as mangas e vá. Voltamos, uma e cinco, domingo agora, é aniversário de Ceilândia, viu, gente? Nós vamos ouvir mais um empreendedor ceilandense que faz a diferença na cidade. Ceilândia é uma cidade acolhedora para todos, né? Então, a galera que está precisando de uma ajuda, tem muita gente boa aqui que está disposta a ajudar a Ceilândia, os ceilandenses têm isso. Muita gente que dizem que aqui é formado por nordestinos, né? E a galera tem essa pegada de ajudar as pessoas. Então, a gente está aqui para também tentar fazer a nossa parte. A galera da Ceilândia, desde quando eu abri, que o vaca começou a crescer aqui dentro, que o pessoal da Ceilândia abraçou muito a nossa empresa, a nossa causa e vem ajudando bastante a gente, principalmente nesse período de pandemia aí, tudo isso que a gente conseguiu passar. A gente já serviu hambúrguer para criança carente que nunca tinha comido hambúrguer na vida. E isso para a gente, então, quer dizer, a empresa não é só dinheiro, a gente quer ver a felicidade também das pessoas da nossa cidade. Agradeço a todos, agradeço a Ceilândia, principalmente, e venham comemorar com a gente aí, a gente está pertinho de todo mundo. Obrigado pelo recado. Agora a gente vai para a Catedral de Brasília, ao vivo, onde acontece uma missa pela paz entre a Rússia e a Ucrânia, conflito que ontem completou um mês, sem muitos sinais de que deva ser resolvido em breve. O Papa Francisco convocou bispos e sacerdotes do planeta inteiro para essa oração e celebração simultânea, lá no Vaticano e em outros países. Aqui em Brasília, várias autoridades participam dessa missa. Até o governador Ibanez Rocha. Maicon Leão, é você que está aí, já começou, como é que estão as coisas? Oi, Malta. Boa tarde novamente para quem está chegando agora no SBT Brasília. Nesse instante, ainda não, a gente veio à preparação de todo mundo, algumas autoridades estão chegando, inclusive o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, chegou a poucos minutos e disse que quando o Dom Paulo César fez o convite para essa celebração aqui em Brasília, ele não teve a opção de recusar e em momento algum chegou a pensar nisso, disse que sim, todos nós precisamos fazer nossas orações, pensarmos, voltar os nossos corações mesmo para a situação que está acontecendo, para essa guerra que tem acontecido lá na Rússia e também entre a Rússia e lá na Ucrânia. A gente está aguardando nesse momento a chegada do embaixador da Ucrânia aqui no Brasil, mas a gente percebe também a presença já de vários fiéis, várias autoridades que estão nessa parte reservada aqui, reservada justamente para autoridades federais, distritais e a todo momento pessoas vão chegando justamente para atender esse convite, como você bem disse, foi feito pelo próprio Papa Francisco lá no Vaticano para que essa missa acontecesse em todos os cantos do país, nas arquidioceses, nas igrejas católicas, para que todo mundo pudesse orar pela Rússia, pela Ucrânia na verdade, que tem sido brutalmente atacada pela Rússia. Então, tanto Rússia quanto Ucrânia serão entregues ao Imaculado Coração de Maria justamente para que tenha um sinal de paz. Como você bem disse, a gente já está aí há um mês nessa guerra e não existe até agora um sinal de que deve estar chegando ao fim e justamente por isso essas autoridades religiosas e políticas vêm pedindo para que esse confronto, essa guerra chegue ao fim. A gente já vem sofrendo impactos aqui no país, como o próprio governador Ibanez Rossa falou ao chegar justamente no preço do combustível, mas o que está pior por trás disso são as vidas que estão sendo perdidas nessa guerra. E justamente o que essa missa quer é trazer por um lado conforto para essas famílias e tentar pedir para que esse confronto, para que essas mortes parem. A gente segue acompanhando e logo mais à noite tem a cobertura completa, viu, Malta? Michael, só uma perguntinha. Eu soube que o Ibanez, o governador, conversou com vocês, jornalistas, agora em há pouco. Tem algum outro destaque que você possa trazer para a gente ou ele comentou apenas o convite para a missa? Ele comentou apenas sobre o convite da missa, disse que, em hipótese alguma, chegou a pensar em outra agenda para essa data, que era um convite irrecusável, importantíssimo para tratar sobre esse assunto. E, Malta, acredito que começa agora esse momento de oração pela paz e consagração do culto especial da Rússia e da Ucrânia. Começa nesse momento e a gente, claro, segue acompanhando aqui e o objetivo, claro, é chegar ao fim a essa situação, a esse conflito e a gente segue torcendo e fazendo as nossas orações, cada um com a sua crença, né? Obrigado, Michael. A gente acompanha ao vivo as imagens direto da Catedral de Brasília, onde começa agora, nesse instante, a missa celebrada em pedido de paz por esse conflito do outro lado do planeta, mas que em função do mundo globalizado em que a gente vive, acaba afetando a todos nós e a gente torce para que a paz volte a reinar na Europa também. Foi um pedido do Papa Francisco e uma celebração que acontece em Brasília e em várias outras capitais do planeta, simultaneamente, uma corrente de oração que está sendo feita pela paz. Você que é da fé católica pode acompanhar essa missa que está sendo realizada agora na Catedral de Brasília, mas seja qual for a sua fé, se você mentalizar também junto com tantas pessoas o seu desejo de que a paz se reestabeleça, quem sabe o nosso pensamento positivo pode interferir na cabeça dos poderosos que têm que deixar de lado muitas vezes o orgulho, o egoísmo, a preocupação apenas consigo mesmo e com a própria biografia e pensar que há vidas em jogo e que a vida, sim, esse é o bem maior. Obrigado, Maicon, pelas informações. Deixa eu contar uma história bonita para a gente caminhar aqui para o final. Uma menina de 14 anos aqui de Brasília vai disputar uma das competições mais importantes de balé do mundo e ela vai viajar mês que vem para a Califórnia, é daqui de Brasília, tá? E vai para a Califórnia nos Estados Unidos e hoje está em busca de quê? Apoio financeiro, claro, para poder participar da disputa. Antes de chegar no palco precisa de uma preparação grande para começar puxa daqui alonga dali eita ela quase se dobra no meio é preciso muito treino para conseguir fazer bonito mas calma ela não começou ontem desde os sete anos de idade a Lisa Linda decidiu que seria uma bailarina e de lá para cá não tirou isso da cabeça e a mãe coruja abraçou a ideia e não deixou a menina ficar parada nem na pandemia Ela já chegou até a chorar dizendo que não, ela não ia fazer outra coisa o negócio dela é balé e assim ela se emociona ela diz que não existe outra possibilidade e isso vem desde sete, oito anos Claro que a mãe apoia mas também cobra que ela estude por isso a Lisa já tem até uma estratégia para conseguir conciliar os treinos com a escola Eu acordo seis da manhã para ir para a escola às vezes eu já me arrumo faço coque às vezes eu vou com a roupa por baixo do uniforme da escola para tentar o mais rápido possível porque eu saio meio de 45 aí eu almoço e venho para cá umas duas horas eu sempre tento chegar o mais cedo possível para me aquecer me alongar e quando tem dever de casa da escola às vezes eu tento fazer nos intervalos que tem aqui e eu faço correndo E claro que todo esse esforço e dedicação refletiu em bons frutos com apenas 11 anos de idade a Lisa conquistou seu primeiro lugar em um concurso nacional em Santos e de lá para cá as conquistas no currículo não pararam mais só que agora as fronteiras do país se tornaram pequenas para ela em janeiro participou de uma seletiva em Goiânia e se classificou para uma das competições de balé mais importantes do mundo que vai acontecer já no mês que vem nos Estados Unidos e ela é a única representante aqui do DF dá um nervosismo só que eu estou muito feliz e eu espero que dê tudo bem como uma segunda mãe a professora também é coruja acompanha cada passo e só tem orgulho da aluna que mesmo tão nova é admirada pelas outras crianças é uma menina assim além de talentosa é uma pessoa muito abençoada muito meiga muito doce e humilde então a escola inteira torce por ela todos os professores todos os alunos as crianças querem se espelhar nela então é um orgulho para todos para a família para todo mundo que está ao redor dela a mãe só pôde acompanhar a seletiva distância mas ficou toda orgulhosa da filha enquanto se apresentava só que mesmo depois da conquista o coração ainda está batendo meio aflito é que a ida para o IAGP ainda não está certa como a competição já é entre os dias 11 e 20 do mês que vem a família não conseguiu levantar o dinheiro necessário as custas estão em torno de 15 mil reais e a gente está tentando a gente já fez vaquinha tem as pessoas que transferem fazem picos então a gente está tentando arrecadar de uma forma e de outra a gente tentou pela Secretaria de Cultura do DF mas eles parecem que não tem verba no momento então a gente está tentando uma empresa ou de repente um governo mesmo o GDF desse apoio para a gente conseguir chegar lá por isso a família conta com a ajuda das pessoas e de empresários que se comovam com o sonho qualquer quantia pode ser depositada via Pix a chave é o telefone 619-9649-6083 em nome de Gilmara garantir a vitória não tem jeito mas que vai dar o seu melhor esse compromisso a Alisa Linda já garantiu eu vou tentar dar o meu melhor quando eu chegar lá e eu já coloquei na cabeça que eu vou que vai dar tudo certo boa sorte para você o Lago Paranoá vai ganhar uma legislação própria e uso de exploração turística um decreto com as normas deve ser publicado nos próximos dias houve uma reunião entre a Secretaria de Turismo e órgãos do governo com empresários para definir o uso e a ocupação náutica do lago foi criado um grupo de trabalho para concluir o decreto e anunciada também a criação de um selo para identificar locais serviços e embarcações com a marca Lago Seguro o Ibram confirmou ainda que nesse próximo fim de semana vai fazer uma fiscalização no Lago Paranoá o DF tem a quarta maior frota náutica do país com 55 mil embarcações a Polícia Civil apreendeu hoje mais um carro de luxo do influencer Kleber Moraes mais conhecido como Klebin ele já tinha sido preso na última segunda-feira com outras três pessoas todas suspeitas de lavagem de dinheiro dessa vez a apreensão foi de uma BMW modelo M4 avaliada em meio milhão de reais a partir da placa investigadores encontraram o veículo em uma oficina no setor de oficinas norte e com uma ordem judicial puderam apreender o carro de luxo do youtuber Klebin e agora uma última notícia hoje mais cedo houve uma reunião da Secretaria de Educação e dos coordenadores das regionais de ensino para definir os últimos detalhes do plano de emergência de urgência na realidade de paz nas escolas esse plano deve ser anunciado na próxima segunda-feira para você relembrar a imagem está inclusive na tela essa medida é uma resposta aos vários casos brutais de violência que tem acontecido nas unidades de ensino do Distrito Federal nos últimos dias a gente já mostrou aqui várias dessas ocorrências para vocês teve duas facadas pelo menos nos últimos dias e até uma estudante aliás era uma mulher mas que apontou a arma de fogo para a cabeça de uma estudante da rede pública durante uma discussão na porta da escola lá em São Sebastião olha durante essa reunião que aconteceu hoje pela manhã um dado um levantamento feito pelo GDF impressionou a gente pelo menos 125 escolas do Distrito Federal nesse momento são consideradas como alto potencial de violência segundo o próprio governo ou seja é mais do que necessário que esse plano de urgência seja colocado em ação o mais breve possível foi o tema da semana no jornalismo local e a gente discutiu isso aqui com a ajuda de especialistas a gente precisa torcer e agir rápido para que esses casos de violência num ambiente que tem que ser seguro que a escola acabem de uma vez por todas segunda-feira a gente traz os detalhes e 7h20 da noite também para você de casa muito obrigado pela companhia e pela audiência mais uma vez amanhã é sábado meio dia no Instagram eu te espero no arroba Felipe Malta TV e a gente encerra com as imagens da missa aqui na Catedral de Brasília ao vivo e acontecendo aqui em várias capitais do planeta em prol da paz na Rússia e na Ucrânia obrigado pela companhia até amanhã tchau e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti